Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Massachef E hoje vamos fazer o que Rodolfo? Vamos fazer nhoque de alho poró Então vamos lá Aqui temos 5 alho poró bem picadinho, refogado no azeite com pimenta do reino e caldo de galinha Tá bom, bem refogadinho né? Bem refogadinho Então primeiro colocamos o alho poró Exato Vai 2 litros de leite 2 de leite 2 de leite Mas só o leite? Não, vai 2 de leite e 1 de água Então o total são de 3 litros São 3 litros Agora você vai colocar a água né? Aí você mediu a água na própria caixa do leite né? Na própria caixa do leite Isso, vai se tornar 1 litro Então no caso o total de tudo são 3 litros Então Rodolfo, levamos a mistura ao fogo né? Em fogo alto Até ferver Isso Aí depois abaixa o fogo Isso E agora vamos colocar as farinhas de trigo Isso Qual a quantidade de farinhas de trigo que vamos colocar nessa mistura? São 2 quilos que eu vou colocar E o último vai ser só para poder dar o ponto Então para me entender, você vai entrar com 2 quilos de farinha E depois vai colocando farinha aos poucos até dar o ponto Exato Então vamos lá Vai misturando com toda a força Beleza Isso em fogo baixo Em fogo baixo Beleza Enquanto você vai mexendo, você vai sentindo se precisa mais de farinha né? Exatamente Essa massa tem um cheiro bom né? Tem Que delícia Mais um pouquinho Colocar mais um pouco de farinha? Não vai ser muito não, só um pouquinho Só mais um chorinho Só um chorinho Só para dar uma polvilhadinha Pronto Já é o suficiente Será que agora consegue dar o ponto? Agora Já está dando Agora consegue né? Agora consegue Já está no porra Pronto Vai fazendo esse movimento Cozinha na massa Mais ou menos uns 3 a 5 minutos Exatamente Para ela soltar da panela Sempre mexendo Isso Agora vamos botar Na pedra A massa está cozida né? Isso Para poder sovar ela Sovar ainda quente né? Ainda quente Pode esfriar não Vamos lá Agora a gente vai sovar a massa Não é Rodolfo? Exatamente A massa ainda quente né? Ainda quente Então eu vou usar o rolo Porque a massa é muito quente A mão vai queimar Esse processo na verdade é para ajudar a misturar né? Mais a farinha com a mistura né? Bem isso Para ficar mais homogênea Ficar mais lisinha Isso Mas já está mudando a aparência Você passou o rolo uma vez só Ela já mudou Agora só mais uma E aí E aí E aí E aí E aí O que é a massa bonita, hein? Ah, agora vai sovar um pouco com a mão, né? Isso, para ficar mais consistente na hora de enrolar. Mas a massa ainda está quente, né? Está quente ainda. Mas está suportável. Tem que ser rápido. Pronto, ó. Devagar para o pouco de casa abrir. Vai ficar fácil de enrolar o nhoque. Pode pegar e fazer isso aqui, ó. Já faz os cordões de nhoque. Isso. Olha aí, ó. Show. Ó, mais uma. E assim vamos que vamos. Agora é só fazer os cordões. Isso aí. Faz a bolinha. Faz mais um e corta os cordões para mostrar um pouco de casa. como é que você corta. Agora vai ter que polvilhar um pouquinho de farinha para não colar. Junta, né? Junta. 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 Aí vai só, ó. Esse tamanho de padrão. Mais ou menos um centímetro de enroque. Um dedo, ó. É, um dedo, um centímetro. Um dedo. Ó. Usa espátula, faca, qualquer coisa que a pessoa tiver em casa pode usar. Isso. Aí, ó. Aí, ó. Aí está pronto. Nhoque de aliporoto. Será que é gostoso, Rodolfo? É uma delícia. Muito bom. Muito bom, né? Eu também gosto. Então, Rodolfo, o nhoque está pronto, né? Isso. Finalizamos o nhoque. Dessa maneira a gente pode congelar, né? Dura até três meses no freezer. É. Até cinco dias na geladeira. E se você for não consumir no dia, você pode cozinhar e guardar. Se você for consumir no dia, você pode cozinhar e guardar. Se você for consumir no dia, você pode cozinhar e guardar. Não precisa cozinhar, é só você colocar no molho. Não é isso? Isso aí. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E se você gostou do vídeo e ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E não esquece também de deixar seu like e deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau, Rodolfo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.